E recebem a Eucarim da população! Sabe o som? Esperando a liberdade e o olhar de criança Agora podemos ver o futuro melhor O mundo chegou! Oh oh, oh oh, yeah O mundo chegou Com o perigo e o perigo O povo já cansou de mentiras Tanta falácia de hipocrisia Pessoal, eu quero agradecer A manifestação de vocês Peço oração de vocês em prol do nosso país Peço oração de vocês Em prol do nosso presidente Que tem lutado como um leão Contra um sistema corrupto Que não deixa ele governar E agora, por detrito do STF O presidente da república Não pode combater a pandemia Como poderia ser E agora quer acreditar no nome do presidente Esses números de mortes É Então que você que está fora Ele está lá Filho e forte Marcelo, um pouquinho mais de olhar Marcelo Essa manifestação é pacífica Essa manifestação é Ela tem um rol Ela tem um cunho muito maior do que político No meio dessa galera No meio dessa manifestação Existem pessoas religiosas Que sabem Que se o Deus poderoso Se der as suas mãos E perdoar essa terra Essa pandemia Ela se cessa É por isso É por isso que no meio Que essa carreira Para ela é formada De evangélicos Protestantes Católicos Nós estamos aqui Também para oferecer Essa manifestação pacífica Como sacrifício E oferta Às mãos do nosso Deus Porque sabemos Que se Deus permitir Se Deus quiser Ele pode cessar Essa pandemia A Bíblia Sagrada Diz que Todo poder Emana dos céus E debaixo dos céus Existe um tempo E um propósito Para tudo Atenção, atenção pessoal Coronel Rúbia Fernanda Está fazendo aqui um vídeo Não buzinem ainda Não buzinem ainda Por favor Não buzinem ainda Uma fila só Por favor Essa única fila aqui Por favor Tomem cuidado Para que não se desviem Nem para a direita Nem para a esquerda A sua direita A via tem que estar Liberada para o trânsito De ônibus E a esquerda Pessoal está com a passagem rápida Cuidado por favor Obrigado Deus abençoe Obrigado Deus abençoe Dá uma seguradinha Marcelo Uma seguradinha de leve Fechou lá o O semáforo Sobe o som Música O quê? E a fóra? O quê? O quê? Vai ligar para cima? O quê? 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 Só pra me controlar, vou mudar, sou um tití, vou mudar, sou dois milhões, preto amarelo em nossos corações. Liberdade ainda te partirá, o sono vindo a cor, o susto amou, a manhã se sentará para virar, a mudança todos nós, o sonho vindo a cor, o senhor vindo a nossa mão. Pessoal, 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 pelo amor de Deus, mais uma vez, por favor, fiquem somente nessa faixa. Por favor, muito cuidado se você for sair da faixa indo para a direita ou para a esquerda, ok? Principalmente na esquerda, ok? A faixa direita, como todos nós sabemos, é para a passagem dos ônibus e a esquerda para os veículos que estão com a eficiabilidade mais rápida. Pelo amor de Deus, cuidado, ok? A nossa carreata está super top, muitas pessoas estão curtindo os vídeos aqui nas lives aqui no Facebook, certo? Ah, é sério? É sério isso? É sério isso? É fácil falar, né? Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Deus abençoe a sua família, tá? Desejo que Deus não permita que nenhum mal fique a sua casa, ok? Nosso coração não é igual ao seu, não. Pode ficar tranquilo. Quero agradecer a presença de cada um de vocês aqui nessa carreata, viu? Quer falar alguma coisa? É fácil falar, lockdown, fica em casa, com dinheiro na conta, garantido todo mês. É. Eu quero ver na hora de cortar o salário de quem tem dinheiro na conta todo mês, se vai querer no final. Quem concorda aí, buzina! Olha aí. Olha aí, Cunha, Bacão, Cunha, Igreja, Palmas, Peregrina, Glória, Nova e Brasília, Goiânia, Belo Horizonte, João Pessoa, Boa Vista, Correio, Viva, Rio, Grécia e Natal, Jair Bolsonaro, General Morão, é Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, é a nossa canção. Ela é a nossa canção Bate forte meu coração Alô, Cuiabá, que bonita festa, gente, o motivo de nós estarmos aqui reunidos, como todos nós sabemos, nós devemos enfatizar, É mandar um recado para o poder público estadual e municipal Nós exigimos que esse joguinho de cena entre o governador Mauro Mendes e o prefeito do Paletó, acabe Gente, existem muitas coisas acontecendo no bastidores Olha aí, cuidado com a face direita aí, pessoal, tá vindo ônibus aí, ó Governador Mauro Mendes Governador Mauro Mendes, prefeito Emanuel Pinheiro Calma aí, segura aí, segura aí, segura aí Vocês sabiam Que Mato Grosso recebeu Nas mãos do presidente Jair Bolsonaro 15 bilhões Quatrocentos milhões Quinze bilhões E quatrocentos milhões Para combater a pandemia Você sabia disso? Quinze bilhões e quatrocentos milhões Para combater a pandemia Cadê esse dinheiro, gente? E esses números excessivos de morte por Covid A gente sabe Que ninguém morre mais de Covid Ninguém morre mais de nada nesse Mato Grosso Nesse Brasil, infelizmente Porque é que o Covid está pagando toda essa conta E as pessoas que infelizmente Sucumbem diante de um câncer Diante de um infarto agudo Diante de uma diabetes Os infartes, paradas cardíacas Dengue Cicungunha Será que o Covid matou todas essas outras doenças? Vocês que nos ouvem aí nos férios Esses números excessivos E quando eles mandam a gente ficar em casa Aceitando o lockdown deles Eles estão deseando 15 bilhões 15 bilhões de reais É um valor em específico Que Mato Grosso recebeu do governo federal Para combater a pandemia E vocês estão sabendo Que o vereador de Cuiabá Diego Guimarães e Felipe Veracão Eles fizeram um vídeo Essa semana No pronto-socorro de Cuiabá Mais de 40 leitos vazios em UTI Está lá E enquanto nós recebemos o lockdown E ficamos quietinhos em nossas casas O prefeito está na distribuidora Tomando a sua geradinha com seus comparsas Tudo isso nós não podemos aceitar Existe uma frase que mexeu com muito comigo Nessa noite de ontem que se passou O poder da tirania Está na obediência do covarde E eu quero parabenizar vocês Que não se acobardaram Que estão aqui hoje E eu quero pedir para vocês Só um minutinho Nós precisamos demonstrar a nossa força Mandar um recado para o poder público Estadual e municipal Mostrar para o governador E para o prefeito Manoel Pinheiro Que nós estamos atentos Nós estamos atentos, senhor A gente vai dar uma paradinha breve Aqui no viaduto Para colher umas imagens O pessoal vai subir lá Para tirar umas fotos da carinhada Aqui mesmo, carro Ok? Gente Guardem essas frases para vocês Guardem essas frases para vocês O poder do tirano Ele só é garantido Conforme a obediência dos covarde Ficar em casa Comendo De ser infectado por um vírus Que tem um poder de morte De apenas 5% É isso mesmo O vírus do Covid Ele tem poder de morte Apenas de 5% Os outros 95% Recebendo um tratamento precoce Ele não consegue derrubar A pessoa que recebe o tratamento Pessoal Como eu contar 3 Eu quero pedir para que vocês Concinem o máximo que vocês puderem As motos E os carros de vocês Por favor Dá para ver a altura Cuidado com a rua pessoal Cuidado com a rua Uma salva de salvas Agradecimento ao pessoal do SAMU Que tem feito um trabalho digno Honrado Salvando vidas Pode parar Pode subir Vamos parar Pode subir Me ajuda a subir Aí Só um minutinho Só um minutinho Atenção É um É dois É três Não sei da cura Eu sou da feia agora Rapaz, agora tá grande E o meu coração De uma forma insercial Corpôs sobre a sua mão Derramando da sua mansão Liberando o seu poder Corpôs sobre a sua mão Corpôs sobre a sua mão Derramando da sua mansão Liberando o seu poder Deus dará Deus dará essa razão Como Deus morreu Como nossa cruz não será Deus dará Deus dará Deus dará Deus dará Deus dará Deus dará Diariamente, acredito no grande quantidade do apresente, distribuindo as criminalidades, ajudando o que todas as nossas cidades, que está de melhor, agradecer a Polícia Militar e ter também realizado um papel importante para a segurança da sociedade. Todos nós estamos aqui porque estamos indignados por tudo o que vem acontecendo há muito tempo. Vem, vem, vem! Não tem diferença. Precisamos ser brasileiros de verdade. Vamos às ruas defender o que é nosso, defender a democracia de verdade. Nossa democracia de sérgio Sardinos aí, para favorecer a criminalidade, para favorecer os seus padrinhos políticos, os seus apilhados políticos, os seus colegas políticos, os seus parasitas políticos, esquecendo do cidadão. Hoje os nossos hospitais estão lotados porque os governantes esqueceram de cumprir o papel deles. Não é hoje que as UTIs são lotadas, não. As UTIs são lotadas há muitos anos. Há muitos anos. Muitas pessoas têm perdido vida por não ter uma UTI, por não poder fazer uma cirurgia. Há muitos anos. E para você ser integrado, você tem que socorrer a uma das seguranças. Não cabe mais. Somos brasileiros e não desistimos nunca. Vamos dar uma oportunidade aí para o nosso presidente aí, Bolsonaro. Vamos fazer um pequeno silêncio aí, gente. O hospital está um patrão do lado. E pedir para Deus que reporam. Cuidado, vem para cá, vem para cá. Que elas possam ser curadas. Então, buzina, não. Buzina, não. Hospital. É o pessoal de lá, é o pessoal de lá. O pessoal está indo lá. Hoje, Ana Leite, o Brasil inteiro saiu para manifestar em favor do Brasil, em favor do presidente Jair Bolsonaro. Cuiabá não podia ser diferente. Agradecer aí todos, todos os profissionais da saúde que, por força de vontade e amor à profissão, têm feito o possível. Infelizmente, os governantes não valorizam essa categoria. Infelizmente, os governantes que estão aí não sabem o valor que essa categoria tem para a sociedade. vamos reconhecer, eles estão aí mostrando como são importantes. Precisamos valorizar essa categoria da saúde. Enfermentes, médicos, atendentes, merecem ganhar bem e merecem também trabalhar no encarvescente. Porque aquele prêmio de socorro, quando você chega lá, você já doete só de entrar lá dentro. É verdade. Horrível, né? As pessoas não são valorizadas ali dentro. E viva Cuiabá, vem para o nosso presidente Jair Bolsonaro. Por estar fazendo o que nós estamos precisando, lutar pelo nosso Brasil. Viva Cuiabá, vem para o nosso Brasil. Governador Mato Grosso, o senhor teve Covid. A sua esposa, a primeira dama do Estado Mato Grosso, teve Covid e complicações. O secretário do Estado de Saúde do Mato Grosso. E de Cuiabá, tiveram Covid. Foram para São Paulo. O secretário do Estado de Saúde, teve Covid e complicação. O deputado estadual, Botelho, Valdir Barranco e sua esposa, tiveram Covid. Como que vocês trataram? Vocês estão bem vivos. Vocês, como gestores públicos, são obrigados a ter transparência dos atos. Porque o que vocês fazem é público. E o povo tem direito a saber qual tratamento foi estimado para vocês. Nós queremos o mesmo tratamento, governo do Mato Grosso. Não a justificativa, depois de um ano de pandemia, que o Mato Grosso não tem leitos suficientes para atender a nova onda de Covid. Nós estamos aqui manifestando, porque queremos transparência do governo do Mato Grosso. Qual tratamento vocês receberam? Vocês foram destinados a ser gestores públicos, democraticamente, que estão lá a pedido do povo. O povo hoje quer saber de vocês. Cadê a transparência dos seus atos? 15 bilhões e 400 milhões só para combater a Covid. O governo não montou o final de campanha no ano de 2020. Ganhou equipamento, colocou na Arena Pantanal. E agora precisamos de UTIs. E os senhores não estão atendendo a necessidade da população. Nada de matéria para o que está se macho, hein? Nós exigimos o mesmo tratamento, senhor governo do Mato Grosso. Nós queremos também estar bem vivos, como vocês estão. Não queremos propaganda. Não queremos propaganda. Não queremos vocês aí, na casa de vocês, fazendo festinhas, aglomerando entre vocês, e falando para o povo ficar em lopidal. Vocês não têm humanidade. Vocês, combinadores do Estado de Mato Grosso, prefeito de Cuiabá, vocês não têm humanidade. Pessoas precisam trabalhar à noite para levar o leite para dentro de casa. É comida. Eles não trabalham para levar, para fazer festa, para fazer aglomeração. Eles trabalham à noite porque precisam levar comida para suas famílias. vocês estão junto com os governadores e os outros estados, quebrando o país. Esse é o objetivo do lopidal. Quebrar o Brasil para colocar na conta do presidente Bolsonaro. E estamos aqui, o povo de Cuiabá, unido, fazendo esse manifesto para mostrar para vocês, podem quebrar o Brasil. o povo está com o presidente Bolsonaro. Cusina aí quem é, favor, Bolsonaro. E o povo está com o presidente 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 Bolsonaro. Eu olho junto do professor Torre É vergonhoso com a mídia! A mídia manipula informação É nojento, é asqueroso, eles colocam o acúmulo de mortes de conflito do ano 2020, 2021, para amedrontar a população, para dizer que nós estamos em casa, que não todo mundo vai morrer. Porque se não, amanhã, nós vamos sair daí para fazer com que nós pudéssemos falar para o nosso país, pedir isso, nós podemos desistir o nosso país, para não fazer que nem a Venezuela, que vem fugir da Venezuela, para pedir para o Brasil, que nós temos que defender a nossa parte, a nossa cidade, a nossa população, vamos desistir dos nossos políticos que cumprem o papel que a gente está fazendo. Seja você também, um cuiabano de valor e de raça, pura raça, venha somar juntamente conosco, venha, saia de casa, vamos mostrar o nosso apoio ao presidente. Parabéns, carreatas de Brasília, São Paulo, Minas, Bahia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, todos os estados, de Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, lotos, e não, do povo brasileiro. Dar apoio também para a manifestação amanhã, quero desejar boa sorte, as mãos de Deus sobre a vida de cada um dos motoristas de aplicativo, que estão organizando uma manifestação hordeira em todo o país. O povo brasileiro é um povo aguerrido. O povo brasileiro, desde as nossas histórias passadas, nunca aceitou ser acovardado e ver dos joelhos sobre um jugo, sobre um páreo pesado de algum tirano. Não, é por isso que você é convidado a visitar uma vez com a gente, tá? Se você tiver nas imediações do Grande Centro, saia, venha dar apoio para a gente, tire fotos, filme, coloque nas redes sociais. Isso mesmo. 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 Isso mesmo.